A polícia civil de Melgaço prendeu em flagrante Diana Leal Coitinha de 35 anos. A mesma estava no interior quando foi capturada pelos policiais. A acusada foi presa após gravar e divulgar um vídeo contendo cenas de nudez de uma menor de apenas 9 anos de idade. No vídeo gravado no celular, a criança aparece mostrando o órgão sexual e simulando masturbação. O material já estava circulando por toda a cidade. A gente ficou sabendo através de uma denúncia anônima para o número do conselho tutelar e uma senhora em questão havia filmado, feito um vídeo de uma adolescente, adolescente não, criança, apenas 9 anos de idade, em que ela, segundo a denúncia, ficava assediando a menina, pedindo para ela tirar a roupa e essas coisas para ela mostrar as partes íntimas dela e etc. Aí a gente perguntou como que a gente poderia chegar nessa mulher por ser uma denúncia anônima. A senhora informou o endereço, tudo para a gente. A gente, juntamente com a Polícia Civil, entramos em contato, aliás, com a Polícia Civil e fomos até o local. A prisão de Diana foi efetuada após a investigação da Polícia Civil de Melgaço, presidida pelo delegado Rodrigo Amorim. Então, nessa atividade investigativa, a gente chegou a menor. A menor disse quem teria feito o vídeo, apresentando sua mãe, inclusive foi feita essa ouvida. E a partir daí, a gente saiu em diligência para a gente ter pego essa pessoa, né, que gravou essa situação e estava divulgando também no município de Melgaço para fazer a prisão em flagrante. A acusada nega que gravou o vídeo, mas admite que o vídeo foi feito no seu celular e que divulgou para algumas pessoas. Por que você deixava o celular com ela, então? Por causa que ela botava para carregar, ela tirava do carregador para carregar. Não é a primeira vez que eu ficava lá na casa dela. É muito perigosa a menina. Por que a menor está lhe acusando? Ah, não sei. Isso eu não sei. Ela está me acusando, eu não sei. Diana continua presa e está agora à disposição da Justiça de Melgaço. Ela está me acusando.